Música Salve galera, estou aqui na abertura da loja MestreCervejero.com em Vinhedo A loja está começando aí com mais ou menos 100 rótulos Ela tem 50 metros de loja, mais um espaçozinho ali em cima bem legal Vai ser para confraria, para pequenos eventos E tem essa área externa aqui maravilhosa para explorar Bom, vou fazer hoje um vídeo falando sobre as cervejas da Delirium Apesar de serem rótulos conhecidos, eu acabei nunca falando sobre elas Vou começar com a clássica deles, que é a Delirium Tremens Lembrando que além da marca da cerveja, os caras tem uma rede de bares Que começou em Bruxelas No Rio de Janeiro a gente tem dois e São Paulo tem um Por muito tempo, o Delirium colocava como a melhor carta de cerveja do mundo O bar, eu tenho até inclusive um dos menus, o primeiro lá de Bruxelas Que tem mais de duas mil cervejas Eles falavam que era a melhor carta com a maior quantidade de cervejas disponíveis no bar Eu não tenho essa informação se ainda hoje continua sendo assim, mas vamos lá Vamos para a cerveja Gloração dourada, brilhante, boa formação de espuma, mas com uma bem densa, cremosa O nariz, o que atrai também bastante as garrafas da Delirium Esse acabamento que elas têm, que lembra a cerâmica Lariz, ela tem muito, muito aroma frutado, também tem esse aroma, tem um aroma cítrico Que é bem provável que ela tenha, será que ela tem, Gabi, Vinícius, ela tem adição de alguma especiaria? Acho que não tem, né? Mas parece que ela tem até casca de laranja, essa cerveja E tão evidente que está essa questão, tanto de cítrico, como também de especiarias Ela tem aroma frutas, cítrico, o que mais? Alguma coisa como tutti-frutti também, ela é bem aromática, bem complexa Na boca Cara, é uma cerveja potente, uma cerveja com muito corpo, ela tem aí médio e alto corpo Ela tem também alto teor alcoólico, você sente o calor da sensação de álcool na boca Por muito tempo aí, foi considerado um clássico Por muito tempo também, ela ficou batendo na questão que ela ganhou um prêmio Isso nos anos 90, que ganhou um prêmio como a melhor cerveja do mundo E por muito tempo eles ficaram batendo nisso Tem até gente que até hoje, quando vê uma Delirium, fala assim Que é a melhor cerveja do mundo Vamos para a Delirium Red Mas o que eu posso falar sobre ela? Cara, é uma excelente Strong Gold Ale Não deixa de ser Apesar de toda essa potência, todo esse teor alcoólico Ela tem complexidade, é uma cerveja fresca Uma cerveja bem legal Vamos para a Delirium Red Essa aqui é uma Strong Gold Ale Com adição de cereja Coração avermelhada Essa bem cor típica de cervejas com cereja Cervejas com frutte beers Uma fina espuma No nariz Meu, parece uma bala isso aqui Então, cereja que tem Parece aquela frigel Nossa É um cerejão Na boca Se sente esse gosto da fruta Você sente o gosto de amargor Ela tem um leve doçor Se duvidar, tem a primeira mais adocicada que a segunda Segunda Perfil bem mais adocicado Perfil com fruta muito evidente Mas ela tem amargor Também uma cerveja com médio corpo Vamos para a Delirium Noturno Que é mais Strong Dark Ale Cervejas belgas Cervejas belgas é com uma sempre Uma boa formação de espuma Com risco adequado para esse tipo de serviço Aquela praça do formato ou goblet Ou ou snifter Excelente formação de espuma Coloração, acastanhada Reflexos alaranjados No nariz Cara, você tem caramelo Tem um pouquinho de toffee Mas você tem ainda esse perfil frutado Que a primeira cerveja tem na boca Um pouquinho de toffee Um pouquinho desse caramelo A mesma sensação que você tem no nariz Traz na boca O buçor presente também Como a gente sente nas outras E um amargor que não é tão intenso Como a primeira Mas continua lá Também uma cerveja com muito corpo Tanto a Delirium Tremings Como a Delirium Noturno As duas com 8.5 de ouro alcoólico Cerveja alcoólica Uma cerveja aí Até essa sensação de álcool Traz a sensação de calor É... Cara, cervejas que tem que provar Cervejas... A marca é uma marca clássica Tanto do universo cervejeiro como um todo Principalmente das cervejas belgas E ainda eles têm um terceiro... Um quarto rótulo Que é a Delirium... Noel Delirium Noel Que é uma sazonal de fim de ano Uma sazonal de Natal Pessoal Sobre a Delirium Já conhece essa linha Mas vou fazer uma perguntinha mais abrangente Qual cerveja dessas clássicas belgas que você mais gosta? Delirium Duvel Quack O que mais? Triple Carmelite Qual dessas que você gosta? Leafmans Participe E até a próxima Mas Música Pois 익 Pois Señ Pois Po Ti A CIDADE NO BRASIL